A missão de todos nós, leigos, que trabalhamos na indústria, no comércio, na universidade, em todos os lugares, a missão de nós, leigos católicos, é levar Deus às pessoas, no mundo do trabalho. Mas como fazer isso? Como falar de Deus no mundo do trabalho? Numa fábrica que você está, ou na universidade, numa escola, no comércio, como falar de Deus? Tem muitas coisas que a gente pode fazer. A gente não precisa ser assim, ostensivo, porque a gente pode se tornar até chato para as pessoas. Chegar, já começar a falar, pregar, ostensivo, não precisa. Eu penso que a primeira maneira de a gente falar de Deus é pelo nosso comportamento, pelo nosso exemplo. Dando o exemplo de virtude. Jesus fala uma coisa muito interessante no Sermão da Montanha. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que ele, vendo as vossas boas obras, glorifique o Pai que está no céu. Olha que interessante. Vou repetir. Está no Sermão da Montanha, capítulo 6, de São Mateus. Jesus fala, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Então, Jesus pede que brilhe a nossa luz diante dos homens. Que luz é essa? A virtude, o bem. Se a gente dá um exemplo assim de humildade, não é orgulhoso, não é vaidoso, não é arrogante, não é prepotente, não é autossuficiente, não é metido. Então, se a gente é humilde, brilha a nossa luz diante dos homens. Se a gente é desprendido, não é, a gente é capaz de fazer uma caridade com quem está precisando, socorrer alguém que está sofrendo, consolar alguém que está desesperado. Brilha a nossa luz diante dos homens, não é, se a gente vive a castidade, a castidade, sim, neste mundo de tanta impureza, de tanto pecado, de tanta pornografia, de tanta prostituição, não é, se a gente vive a castidade, brilha a nossa luz diante dos homens, brilha a nossa luz diante dos homens, não é, brilha, porque é, vendo as vossas boas obras, obras, não é, humildade, desprendimento, pureza, não é, obras espirituais. E também obras materiais, a caridade, a mansidão, a bondade, não ter inveja de ninguém, não ficar falando mal de ninguém, não ser maledicente, ficar falando mal, não é, cavocando para o outro cair, não é, então, como viver, como falar de Deus no trabalho? Eu penso que a primeira coisa é pelo nosso exemplo, não é, eu fui professor universitário 40 anos, eu pude falar muito de Deus para os meus alunos, e olha, eu era professor de física e matemática, até nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, mas a primeira coisa que me preocupava era de ser um bom professor, que preparava bem as aulas, que dava aula bem dada, não enrolava, não matava o tempo, acolhia bem os alunos, tratava bem os alunos, tirava as suas dúvidas, atendia na minha sala, no meu escritório, entende? Mas, brilhe a vossa luz diante dos homens, a minha educação para com eles, e aí, a pessoa abre o coração, ela abrindo o coração, você vai poder falar de Deus, eu pude falar de Deus para muitos alunos, colegas, professores, mas primeiro você tem que fazer brilhar a luz, pelas boas obras, para que a pessoa chegue até Deus, isso é muito importante, no mundo do trabalho, saber ser amigo das pessoas, e aí você vai poder falar de Deus.